Boa noite, a polícia ainda não tem pistas do homem que matou o próprio irmão a enxar dadas e pedradas. O crime foi ontem na cidade de Plástico, no subúrbio ferroviário de Salvador. A suspeita é que o acusado estaria envolvido com o tráfico de drogas. E a briga teria começado por causa de um celular. A enxada e a pedra seriam as armas do crime, segundo a polícia. Elas teriam sido usadas por Márcio Silva de Jesus para assassinar o próprio irmão, Fabiano Pereira da Silva. O homicídio aconteceu na madrugada de ontem e chocou a comunidade da cidade de Plástico, no subúrbio ferroviário de Salvador. Ele pediu o tapete, um lençol, para dormir na casa. Pediu a mãe, a mãe disse que não ia aceitar, porque ele já tinha roubado o celular da mãe. Pediu a mim, eu disse também não. Aí pediu a Fabiano, o finado Fabiano que está aí. Fabiano aceitou, eu sei lhe dizer sim. Que a mãe deu o lençol e o tapete para ele se descansar. Ele disse que ia ali, que voltava e quando ele voltou já foi o tumulto. O que houve foi uma discussão por causa de um furto de celular. O Márcio tinha roubado o celular da sua genitora. O Fabiano não gostou, o Fabiano não gostou, chamou ele a atenção. Nessa altura do campeonato todos os lençol estavam bebendo. O Márcio estava usando droga e se apegou nisso e começou a agredir o irmão. A polícia ainda não tem pistas de Márcio, mas suspeita de que ele tem a ligação com o tráfico de drogas da localidade da Baixa da Égua. Segundo informações, ele frequenta lá a boca e tem também um ponto de droga lá. No bairro de Cajazeiras 11, um casal foi encontrado morto nesta manhã dentro de casa. Alessandro dos Santos Barbosa, de 18 anos, e Edilene Alves dos Santos, de 35, foram assassinados a tiros. A polícia ainda não tem pistas sobre o crime. Já no oeste do estado, seis presos fugiram da delegacia de Barreiras durante a madrugada. Segundo a polícia, os detentos quebraram a parede abrindo um buraco que deu acesso a uma casa vizinha. Na hora da fuga, apenas um policial estava de plantão. As celas têm capacidade para 24 presos, mas abrigavam 86. Vamos agora às informações do trânsito em Salvador. Direto do Mochilink, Felipe Brandão. Boa noite, Felipe. Onde é que você está? Boa noite, boa noite, Carol. Boa noite, Marcos e a todos do Bahia Record. Pois é, estou aqui agora na região de Águas Claras, sentido Cajazeiras. E como sempre, nesse horário, o trânsito está intenso. Agora o motorista também deve ficar atento a outras regiões, como na Avenida Paralela e também na Avenida ACM e Lucaia. O trânsito segue muito lento nos dois sentidos. Daqui a pouco eu volto com mais informações do trânsito da cidade. Carol e Marcos. Obrigado, Felipe. Ainda nesta edição, parte de prédio desaba no bairro do Imbuí. O imóvel está escorado em outra construção. E também flagrante de irresponsabilidade. Operários trabalham em obra de contenção sem os equipamentos de segurança. Você vê agora imagens ao vivo da Avenida Garibaldi. O trânsito está intenso. Agora, 6 horas e 30 minutos.